Um marco no nosso país da dignidade humana e de um novo cenário, o da inclusão social como a política de cotas. Destina-se 50% das vagas para os negros, pretos, partos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, estudantes de família com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita os mais pobres. Entre 2010 e 2019, o número de alunos negros no ensino superior cresceu quase 400%, provando que cota já é um sucesso. 400%! Merece os seus aplausos. A USP conseguiu quadruplicar o número de estudantes de graduação de pretos, pardos ou indígenas entre 2010 e 2019. No ano de 2021, o Instituto INSPER declarou, baseado no Enem e no Censo de Educação Superior, que as universidades federais não tiveram redução no padrão acadêmico. A lei de cotas, repito, é um sucesso. Aqueles que diziam que ia diminuir a qualidade dos nossos formandos, quebraram a cara. O sonho se tornou. Realidade. Realidade.